Olá pessoal, sou a Aline Marius e este é mais um vídeo para te dar dicas de materiais pedagógicos para você brincar e desenvolver a sua criança, seja em casa ou na escola. E nesse vídeo você vai encontrar 4 super dicas de atividades para você montar materiais pedagógicos utilizando caixas de ovos. Quer saber quais são essas dicas e o que elas podem desenvolver na sua criança? Vem comigo! Sabemos da importância de desenvolver as nossas crianças de forma lúdica para que elas aprendam brincando. Mas antes de eu iniciar as minhas super dicas de atividades que eu tenho para você, verifique-se aí se você já é inscrito no meu canal. Se você não for inscrito, inscreva-se agora mesmo e acione o sininho para que você possa receber todos os vídeos em primeira mão. Você me encontra também em minhas redes sociais e pode acessar o meu site. E a primeira super dica de atividade que eu tenho para você fazer com caixas de ovos é uma de pareamento de cores. Isso mesmo! Nessa atividade você vai utilizar, além da caixa de ovos, tinta guache e pazinhas de sorvete, pazinhas de picolé. Então eu pintei de colorido as pontas das caixas e a mesma quantidade de cores eu pintei as pontinhas dos palitos. Em cada uma das cores fiz um pequeno corte para que a criança possa realizar, além do pareamento de cores, também trabalhar a coordenação motora fina realizando o encaixe de cada palito. Olha só que legal! Nessa atividade, além de trabalhar cores, a atenção, a concentração, você pode também trabalhar as cores no inglês. Olha só! Que cor é essa? Azul, inglês, blue e assim por diante. A criança vai encaixar todos os palitos e pronunciar as cores, tanto em português como no inglês. A segunda super dica que eu tenho para você é essa daqui. Você vai utilizar uma caixa de ovos, cotonetes, um palito de churrasco e aquelas embalagenzinhas que vem dentro do Kinder Ovo para fazer um martelinho. Para realizar a brincadeira, corte uma das pontas de cada cotonete e peça para que a criança encaixe. A criança vai trabalhar, além da tensão, da concentração, a coordenação motora fina no processo de encaixe de cada um dos cotonetes. Olha só! Ai, meu Deus do céu! Mais um, só mais um! Após realizar o processo de encaixe dos cotonetes, peça para que a criança utilize o martelo para que ela encaixe ele até o final. E desta forma, ela continua trabalhando a coordenação motora, além da tensão e da concentração. A terceira super dica que eu tenho para você, a criança vai trabalhar o processo de letramento, no qual você irá colar nas partes elevadas da caixa as letras do alfabeto minúsculas. E nas pazinhas de sorvete, você irá colar as letras maiúsculas. Desta forma, a criança irá realizar o pareamento das letras maiúsculas com suas respectivas letras minúsculas. Então, esta é a letra M? Qual é a letra M no minúsculo? Ah, é essa! Ah, essa é a letra T? Cadê a letra T no minúsculo? Ah, está aqui! A criança faz o processo de encaixe, trabalhando também a coordenação motora fina, que são os movimentos dos músculos dos dedos, os quais ela irá usar para o processo de escrita. E a quarta top dica de atividades que eu tenho para você é essa aqui. Nesta atividade, a criança também vai trabalhar o pareamento de cores, porém, é para crianças menores, crianças a partir de dois anos de idade. Nesta atividade, eu reaproveitei as pontas dos cotonetes que eu cortei na atividade interior. Nelas, eu pintei com tinta guache as mesmas cores que tenho aqui dentro da caixa. E a criança irá realizar o processo de pareamento de cores, pegando a ponta com os dedinhos das mãos e colocando nas suas respectivas cores. Você pode também dar para a criança uma pinça, para que ela possa tentar pegar os cotonetes com pinça, trabalhando ainda mais a coordenação motora fina. Porém, não indico para crianças tão pequenas, sim para crianças um pouco maiores, a partir de três anos de idade. E aí, gostaram das quatro super dicas de atividades? Então curta e compartilhe com mais pessoas. Deixe seu like, comente para que possamos crescer ainda mais esse canal. Se você não gostou, comente também para que eu possa agregar ainda mais para ajudar você a ajudar a sua criança. Quer saber dos meus projetos que eu tenho online? Clique no link que vou deixar na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo!